Amigas e amigos, canivetes em música, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para o nosso pequeno canal aqui, para mim, para vocês que gostam do canal, é um dia especial. Nós vamos falar de canivetes. Hoje eu vou fazer o segundo vídeo da série de três vídeos sobre canivetes que são sucesso. Fiz o primeiro sobre o Berzi. Esse é o Wunder, que todo mundo disse, ah, esses canivetes são muito caros. Esse é o Wunder, é um canivete que tem um custo-benefício melhor. Vamos falar sobre ele, vamos mostrar ele bem de pertinho para vocês. E depois tem um terceiro vídeo dessa série Canivetes Sucesso. Gente, hoje é um dia especial porque eu vou apresentar pela primeira vez a vinheta oficial do nosso canal. Os grandes canais aí têm vinhetas, os bons canais têm vinhetas. O nosso não tinha uma vinheta, eu não sei fazer, mas um cara, um artista, um talento, um designer, um motion designer, um designer de movimento, o Marcelo Acra, lá de Paraná, lá de Curitiba do Paraná. Marcelo, cara, eu só tenho a agradecer, sucesso, olha o talento desse cara como designer, como profissional e como criador, como artista. É um trabalho artístico, eu perambulo aí, livro, já fiz um livro, toco violão, perambulo pelas artes. Isso mostra a sensibilidade do artístico. O Marcelo conseguiu na vinheta especificar, mostrar o que é o Canivetes e Músicas. Ele é inscrito há muito tempo, assiste aos vídeos, diz que gosta dos vídeos, eu agradeço muito a ele por isso também. Mas ele conseguiu aí discriminar nessa vinheta, dez segundos, sabe, todos os detalhes do Canivetes e Músicas. Desde a personagem, da figura que ele cria, até os movimentos, o cenário, a bainha, a camiseta, a viola, tudo em dez segundos. A música, quer dizer, tudo bem pensado, fruto de um trabalho de um artista. Eu vou mostrar essa vinheta agora pra vocês, mas ela vai ser lançada oficialmente na live da próxima quinta-feira, tá? Vou fazer um convite aqui, ainda não tenho a certeza, mas gostaria que o Marcelo, que gosta de Canivetes, que tem Canivetes, estivesse conosco. Porque a gente vai fazer a live normal, conversar sobre Canivetes, claro. Quinta-feira, às 20 horas, tá? Parceria com o Canivetes e Músicas e com a Royal Shop, a loja que vende, entre outras coisas, Canivetes lá na Shopee. Vai ficar o link aqui embaixo da Royal Shop, vai ficar o link aqui embaixo do novo canal, é o Clube do Canivete. Tá todo mundo se inscrevendo lá, a gente tá até levando na brincadeira, tá bem legal. Ninguém sabe quem é o dono do canal, mas ele é um clube de caniveteiros, dos canivetes. Vamos pra lá, vamos se inscrever lá. Vai ficar aqui abaixo também o link do Clube do Canivete, pra que a gente possa juntos desvendar esse mistério. Quem é o responsável por aquele canal misterioso é o Lombardi, é o Lombardi. Eu acho que é uma mulher, a proprietária do canal. Eu fico achando, porque a gente tá especulando, todo mundo tá especulando. Eu não sei quem é, verdadeiramente, o dono ali do canal, quem tá fazendo. Sei que as edições são ótimas, o cara gosta de Canivetes e tá fazendo um clube pra nós, caniveteiros. Vamos se inscrever lá, tá? E da Royal Shop, também da loja lá na Shopee, tá o link aqui abaixo. Vamos conhecer agora o trabalho, o talento, em 10 segundos, do amigo Marcelo Acra, a quem agradeço muito. Roda a vinheta, primeira mão, agora! Então é isso, então é isso, gente. Eu não tenho como não estar emocionado, não tenho como ficar obrigado, Marcelo, obrigado. Obrigadão, o cara é um talento, né? Marcelo Acra, não vou esquecer, você faz parte da história do Canivetes e Músicas e também por deixar esse presente pra gente, pra todos aí que gostam do canal. Não tem como não gostar, realmente você conseguiu com a sua sensibilidade, com o talento do artista, que só o artista tem, essa sensibilidade absurda. colocar aí, em todos os detalhes, do cenário, a música, dos detalhes, o que é o Canivetes e Músicas, eu tô muito feliz, muito obrigado mais uma vez. Essa vinheta estará, então, em todos os nossos vídeos, começando e terminando nossos vídeos, e será lançado oficialmente na próxima quinta, na nossa live, às 20 horas. Vamos falar do Wunder! Wunder, este canivetinho que é um sucesso, ele vai aparecer aí pra vocês em detalhe. Olha só, é um canivete de um perfil um pouco diferente daqueles, vamos dizer, Tramontina, Corneta, Simo, aqueles de entrada que a gente conhece, que são os canivetes bons, são bons canivetes, mas em conta, hoje nada é barato mais no Brasil, mas em conta. Esse é um dos canivetes que eu tô fazendo nesse vídeo justamente por isso, porque disseram, pô, esses canivetes são muito caros, artesanais, esse não é um canivete artesanal, é industrial, feito na China, fabricado na China, deve vir pra cá em grande escala, a Wunder deve supervisionar aí a produção disso lá e compra em grande escala, fazendo aí um belo canivete. Perfil de lâmina bem mais, eu considero ele uma categoria acima daqueles de entrada, Tramontina, Corneta, Simo, eu considero ele um perfil acima. Aço inox, lâmina bem robusta aí, 3mm de lâmina, não é comum encontrar os 3mm nesse tipo de canivete, canivete pequeno, canivete pra bolso, parafusos aí prendendo as talas, a tala mantém esse tradicionalismo lá do Tramontina, do Corneta, imitando um osso, né, é um plástico endurecido, vou olhar aqui pro Fiel, uma pegada muito boa, o canivete excelente de transporte, pra transportar, pra levar consigo, numa bainha, no bolso, na mochila, eu considero uma ferramenta de trabalho, é uma mola muito boa, bem resistente, é um canivete que passa uma segurança, viu gente, passa uma segurança, tem muita gente falando dele, acho que o Tiagão já falou, dele, o Fabiano falou, vai falar desses canivetes, e muitos canais aí de amigos falam desses canivetes, é uma bela proposta, é um belo canivete pra esse perfil aí, de tradicionalismo, todo tradicionalismo aqui neste cabo, que imita um osso, tal, 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 e um perfil um pouco diferente, vamos dizer, mais social, digamos assim, menos acanalhado, que a gente diz brincando aqui no Nordeste, menos acanalhado, é um canivete mais elegante, né, mais fino, né, que é justamente o que a gente pensou quando a gente criou as bainhas exclusivas pros canivetes, inclusive vai lá, arroba fncouro, nosso Instagram, lá, todas as vendas são feitas por lá, se você gosta de produtos em couro, nos visite lá. É isso, gente, muito feliz, obrigado ao Marcelo Acra, mais uma vez, eu não tenho como agradecer, é imerecido até esse presente que o canal ganhou, mas tenho certeza que todo mundo tá feliz junto comigo, tá certo? Assista as nossas lives, próxima quinta tem um lançamento oficial dessa vinheta e vamos, claro, na nossa live, bater papo sobre canivete, que é o que a gente gosta. Muito obrigado, até o próximo vídeo, manda a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho